Onde tem cachaça tem som alto, tem muvo que tem paieiro, eu tô no meio Elas brilham o olho porque sabem que na conta tem dinheiro, sou fazendeiro Quando eu boto a bota, ela pede bota, bota gostosinho Mente o chapéu na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Isso é Brênio Matheus, ao vivo! Ai, calma Onde tem cachaça tem som alto, tem muvo que tem paieiro, eu tô no meio Elas brilham o olho porque sabem que na conta tem dinheiro, sou fazendeiro Quando eu boto a bota, ela pede bota, bota gostosinho Mente o chapéu na cabeça, ela pede a cabeça e me fala assim Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ai, calma Ela sabe que o peão tem a pegada que destrói Ai, calma Tá beijando a minha boca e já tá pensando no pós Ai, calma Ai, calma Ai, calma Ai, calma Paloma Póra Marigua Paloma Marigua